Meu nome é Patrick Bateman e tenho 27 anos. Gosto muito de me cuidar. Faço uma dieta balanceada e faço uma rigorosa rotina de exercícios. Cartão humor. Que tal? Tenho todas as características de um ser humano. Carne, sangue, pele, cabelo. Mas nenhuma emoção simples e identificável. Exceto comiça e ódio. Você odeia esse trabalho. Eu não sei por que não largo. Oi, Halbertra. Linda gravada. Allen me confundiu com o babaca do Marcos Halberstam. Marcos também trabalha na P&P e faz o mesmo que eu. Também gosta de ternos Valentino e óculos Oliver Peoples. Algo horrível está acontecendo comigo. E eu não sei por que. Minha sede de sangue noturna invadiu meus dias. Eu me sinto letal. À beira da loucura. Acho que minha máscara de sanidade está por cair. Patrick. Você já quis fazer alguém feliz? Eu acho que pode-se dizer que eu quero ter um relacionamento consequente com alguém especial. Há uma ideia de Patrick Baiteman. É uma espécie de abstração. Mas eu não sou isso na realidade. Isso é uma entidade. É ilusório. Embora eu possa esconder meu olhar frio, e apertando minha mão você sinta minha carne, e até pense que temos o mesmo estilo de vida, eu simplesmente não desisto. Eu simplesmente não desisto. Tchau. 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 Tchau.